Essa bola é tipo um arremate, né? Tipo um grand final nessa grande avenida dentro do parque Novo Mato Grosso. Pelo jeito o rolo de pneu e o rolo chapa já deram o jeito aí, né? Deve ter colado já. Se quiser deixar o like, ajudar a divulgar o canal, eu sei que vocês ajudam, né? Mas avisa aí pro vizinho, pro amigo, no grupo do WhatsApp. Nós só temos a agradecer. A gente consegue levantar uma altura suficiente pra mostrar um pouco lá de Cuiabá, tá lá no alto. E um pouco também do acesso ao parque Novo Mato Grosso. Sejam todos bem-vindos a MT 251, viaduto de acesso ao parque Novo Mato Grosso, já bem encaminhado. Hoje, dia 20 de julho de 2022, uma quarta-feira, Nélio Oliveira, para o canal de obras Mato Grosso no ar. Vamos dar um sobrevôo aí, olha aí, tá chegando aí, tá chegando em cima aí, tá aí o viaduto com as vigas todas colocadas. Nós vamos até lá em cima do parque, aquela visita semanal, já sendo aterrado aí a valeta que vai descer o viaduto. E a gente segue tentando aí manter o drone no meio, já tá um pouquinho pra direita. Dá pra ver que já estão asfaltadas as duas, os dois lados da pista. E a gente vai seguindo aí a 22 metros de altura. Já estamos a 600 metros de distância, 90% de bateria. E a gente vai fazer sempre aquele trajeto que os amigos e amigas do canal já conhecem. Aquelas pessoas que têm mais atenção, já vai vendo. Aonde tem esse monte de terra aí, logo depois do término dessa parte asfaltada, é aonde tem a galeria, que tá tendo um aterro mais alto. Dá pra ver. E a gente segue já vendo também que após a galeria, já tem imprimação, que é o famoso piche, né? Já vai até na cabeceira da ponte. Então nós já vamos estar atentando. Aí, ó. É uma cabeceira das pontes, né? São duas pontes sobre o córrego, um pouquinho. Só centralizar aí. Aí, que maravilha, hein? Vamos ver. Esse é o córrego bandeira, viu? E muita movimentação mesmo. Lembrando que essa obra que nós estamos mostrando aí é a obra de acesso ao parque. Nós vamos levantar um pouquinho. Aqui. Agora, realmente, começou... Né? Tem umas travadinhas. A gente vai ver se melhora a posição aqui. Nós estamos com um obstáculo na frente. Aí. Nós estamos a dois quilômetros. 35 metros. Vamos levantar o drone um pouco mais. Muita movimentação nessa área agora, ó. Nessa região aí. Mas, na hora que chega ali na frente, eles não definem, né? O rumo. Vamos ver se já está definido. Baixa mais um pouquinho a câmera. Levantar mais um pouco o drone. E vamos seguir o caminho natural, que deve ser de acordo com o que começa aí. Parece. Já estamos a dois quilômetros e seiscentos metros. Aí começa o Parque Novo Mato Grosso. Estamos a 51 quilômetros por hora. Oitenta metros de altura. E, mesmo assim, estamos tendo umas travadas. Vamos ter que levantar mais. Estamos seguindo aí, nessa terraplanagem. Vamos corrigir aqui. Três quilômetros e duzentos metros. Cento e oito metros de altura. E a gente já pode ver o lago de cem hectares do Parque Novo Mato Grosso. Não tem ainda, mas vai ter, né? O sinal está cheio. Setenta por cento de bateria. Eu acho que não foi três minutos de voo, né? Nós já estamos a três quilômetros e meio de distância. E, como sempre, a gente chega nessa rotatória. A gente começa a circular. É um ponto de referência para a gente. É um limite. Nós devemos ir, essa semana ainda, novamente. Eu quero dizer, onde está o lago ali. Mas por outra estrada. De forma que a gente possa fazer as imagens com o tempo. Essa bola é tipo um arremate, né? Tipo um grand final nessa grande avenida dentro do Parque Novo Mato Grosso. Lembrando, o parque tem a obra de acesso e tem as obras internas do parque. Aí nós não sabemos dispor. Pela quantidade de aterra, é claro que deve ficar bem levantada essa rotatória. Ficar bem no alto. E, como a gente sempre tem feito, vamos retornar. Quatro quilômetros e duzentos e cinquenta e quatro metros. Hoje nós fizemos um pouquinho mais aberto. 114 metros de altura. Mostrar um pouco aí, aonde vai ser a pista. Está aí. Padrão FIA. Significa que pode receber Fórmula 1, Fórmula Indy. Todo tipo de evento que acontece no mundo inteiro, a pista vai ter especificações. Tanto de box, quanto a própria pista em si, né? O traçado, arquibancada, né? Vamos seguindo aí devagarzinho assim. Estamos a cinquenta e quatro quilômetros por hora, né? Mas, por conta da altura, a impressão é que não. Pode chamar um pouquinho a lente. Já estamos a três quilômetros e meio. Estamos aí com vinte e quatro satélites. Sessenta por cento de bateria. Hoje foi tranquilo, hein? Deve estar com pouco vento. Aí embaixo, à esquerda, nós temos a obra, a única obra da alvenaria ainda. Deve ser alguma parte administrativa, né? Para estar sendo feita já. É a única obra que a gente visualiza que está sendo feita no parque. E aqui já está terminando o parque. À esquerda tem essa obra aí que nós vamos saber o que é. Um quadrado, um retângulo. E a gente já começa a pegar o acesso de volta. Onde trabalha a Lotufo e a Rivoli do Brasil. A partir daqui a gente pode começar a descer um pouco a aeronave. Não há necessidade. Dessa altura eu sempre digo a mesma coisa, né? A gente já vai descendo. Estamos a dois quilômetros e setecentos metros de distância. E aqui com a descida a gente vai aproximando dessa obra aí. Que esse lugar é engasgado, hein? Esse lugar tem muitos óleos d'água. Tinha, né? Mas ainda sendo trabalhado. Vocês viram no último voo a gente mostrou aquelas... Aqueles tubos pretos. Bem grandes, né? É um lugar diferenciado. Dá pra ver que o trabalho não é uniforme num lugar... Numa linha só, né? Agora nós só estamos a 23 metros de altura. Dá pra ver bem. E vamos voltar na íntegra da MT 251 até lá ao lado do parque... Ao lado do Lago do Parque Novo Mato Grosso. Nélio Oliveira para o seu canal de obras. Agradecendo sempre a grande audiência. Vamos dar uma olhada ali pertinho aí... Na ponte. E... Nessa imprimação... A gente fica alegre em ver. Deu um corte aqui. Mas o drone deve estar voando, né? Eu espero. Travou aqui pra gente. Vamos continuar. Então é isso. Essa é a atualização semanal... do acesso e poucas imagens do parque. Nós viemos aqui... O último vídeo que nós colocamos... Foi gravado há uma semana. Eu lembro que foi na quarta-feira. E muita terraplanagem. Muita terra. Lembrando que aqui já está asfaltado. Acho que falta só essa... Essa tira da direita aí. Essa tira aí da direita. Hoje está tranquilo, hein? Pouco vento. Temos 46% de bateria ainda. Está bem tranquilo. Foi bem suave o voo. Apesar de alguns travamentos. Falta o lado direito ali ainda. Pelo jeito... O rolo de pneu... E o rolo chapa... Já deram o jeito aí, né? Deve ter colado já. Um pouquinho de lado. Vamos corrigir. Já estamos chegando de volta. Nosso muito obrigado pela audiência, pela presença no canal. Todos vocês sempre nos prestigiam. Se quiser deixar o like, ajudar a divulgar o canal... Eu sei que vocês ajudam, né? Mas avise aí para o vizinho, para o amigo, no grupo de WhatsApp. Nós só temos a agradecer. Vamos passar de novo em cima do viaduto. E vamos fazer aquela volta bem devagar. Do viaduto, né? Mostrando aí... Olha a velocidade quando a gente chega, né? Nós estamos a 54 km por hora. A gente vai mostrar esse lado agora. Aqui a gente já dá uma parada. Dá um giro. Vamos pegar de lado. Escureceu muito, né? A gente vai jogar o drone de lado. Vai gravar, sim. Daqui dá para sentir o tremor aí. Dos rolos carneiros. Vamos lá. E aí, bem pertinho dos operadores. Seu canal de obra vai se despedindo. Ou se despede com essas imagens. Vamos aguardar, ver se o caminhão vai descarregar. Mas tem que ter alguém para espalhar, né? O rolo carneiro só compacta. Ou então vamos levantar a aeronave. Fazer uma panorâmica. E de lado alto a gente termina mais essa visita às obras. Tanto de acesso ao parque, quanto do parque em si. Como nós mostramos. Se a gente consegue levantar uma altura suficiente. Para mostrar um pouco lá de Cuiabá. Está lá no alto. E um pouco também do acesso ao parque Novo Mato Grosso. Está pedindo para descer. Está aí. Um pouco para a direita. É isso pessoal. Valeu. O nosso muito obrigado. Se puder deixar o seu joinha. Seu comentário. A sua inscrição. Se você não é inscrito. Nós agradecemos. Até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu. Nelly Oliveira. Nelly Oliveira. Do acesso ao parque Novo Mato Grosso. Na MT 251. Para o seu canal de obras. Mato Grosso no ar. Tchau. Tchau.